E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio trazer uma notícia muito interessante sobre um novo projetor da Blitzwolf O modelo VP13, que tem tudo para ser o melhor projetor já lançado pela marca Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar do novo lançamento Então, acompanha o vídeo! O projetor VP13 vai ser um projetor de resolução Full HD E uma das coisas que a gente consegue ver logo de cara É que ele tem um design um pouco diferenciado em relação aos outros modelos Full HD Que já foram lançados pela marca Ele é mais compacto, ele é mais leve que VP6 e VP10, por exemplo Falando ainda do design do projetor, na parte superior a gente tem o ajuste de foco manual Também a gente tem o ajuste de case tone, caso você precise projetar um pouco mais para cima ou para baixo Na sua projeção e conseguir ajustar a imagem na tela E também a gente tem os botões na parte superior para a gente poder controlar o projetor Caso não queira utilizar o controle remoto Além disso, na parte traseira e nas laterais a gente tem as conexões HDMI, USB, AV, VGA, P2 E também tem uma entrada para cartão de memória Então a gente tem bastante conectividade para você escolher qual a melhor para conectar seus dispositivos externos Como videogames, computadores, pendrives, Fire TV ou qualquer outro acessório que você ache interessante Falando ainda de qualidade de imagem, além de ser um projetor nativamente Full HD Ele também tem um contraste de 3500 por um, além de uma potência de 6000 lumens Esse projetor vai conseguir fazer projeções de 50 a 220 polegadas Isso com uma distância de 1,5 a 5 metros da parede Também algo legal que foi lançado nesse projetor que a gente não tem nos modelos anteriores É a função de zoom para poder reduzir o tamanho da projeção sem precisar aproximar o projetor da parede Então dependendo do seu ambiente, às vezes você não consegue aproximar mais o projetor para diminuir a tela E nesse projetor a gente vai conseguir diminuir de 55% a 100% Lembrando que a maioria dos projetores que a gente testou aqui no canal a gente só poderia reduzir até 75% da tela Então bem legal esse recurso no projetor Além disso, outro recurso que tem nesse projetor é o espelhamento sem fio do celular Utilizando a rede Wi-Fi 2.4 e 5 GHz Isso é especialmente importante porque a gente já fez alguns testes com projetores da Blitzwolf mesmo Que não tinham a rede 5 GHz no espelhamento sem fio do celular Então por exemplo, se você pegava o seu celular e clicava no vídeo do YouTube E queria espelhar sem fio para o projetor Às vezes dava aquelas travadinhas, a qualidade não ficava tão boa E a gente já testou um projetor de outra marca que tinha um espelhamento com rede 5 GHz E o resultado foi muito melhor Então a gente espera que funcione também no projetor da Blitzwolf Outro recurso bem legal que a gente não tem, por exemplo, no VP6 É que esse projetor, o novo lançamento, vai ter Bluetooth Então você pode conectar, por exemplo, uma caixa de som, um som de bar, um fone de ouvido No projetor para se você quiser melhorar a experiência sonora também Falando ainda do som, ele vai ter um som estéreo de duas caixinhas de 3 watts de potência Que é um pouquinho menos do que a gente tinha no VP6 e VP10, por exemplo Porém aqui a gente tem a vantagem de poder conectar uma caixa sem fio Uma caixinha de som sem fio através do Bluetooth O mais legal de tudo é que durante esse lançamento, esse projetor também está com preço bem abaixo Do que normalmente a gente costuma ver os projetores Full HD da Blitzwolf Então para quem está interessado em já comprar e aproveitar esse desconto Eu vou deixar o link na descrição de uma loja segura onde a gente compra os nossos projetores Para você dar uma olhadinha lá, conferir o preço, conferir também se faltou alguma especificação nesse vídeo Você consegue ver todos esses detalhes lá no site E também consegue finalizar sua compra aproveitando esse desconto de lançamento Mas somando tudo isso, a princípio eu estou bem ansioso para testar esse projetor Vale comentar que a gente vai trazer sim o VP13 aqui para o canal para testar Comparar com o VP6, VP10, por exemplo Que hoje são os projetores da Blitzwolf que a gente considera os melhores em que a gente já testou E esse aqui, pelas especificações, a gente acredita que tem tudo para superar esses projetores É claro que a gente vai precisar testar para ver a qualidade de imagem, a qualidade de som E ver realmente se vai superar os modelos antecessores ao VP13 Mas a gente tem mais contraste, a gente tem a mesma quantidade de lumens praticamente É um projetor Full HD que vai ter a vantagem de ser mais compacto e um pouco mais leve do que os outros projetores Por exemplo, o VP6 ele está aqui, então ele tem tudo pelo que a gente consegue ver nas especificações Para ser um pouco mais compacto e também um pouco mais leve para quem precisar transportar Por exemplo, pode ser algo bem diferencial Além disso tem a questão do preço que como eu comentei para vocês está com esse desconto de lançamento Que é uma vantagem interessante principalmente para quem vai comprar agora No momento que a gente está fazendo esse vídeo, não vai esperar mais para fazer a compra Então vai conseguir comprar com esse desconto que deixa esse projetor Como uma das opções que a princípio parece ter o melhor custo-benefício em projetores Full HD da Blitzwolf Mas e vocês? O que acharam desse projetor? Contem para a gente aqui no campo de comentários para a gente trocar essas opiniões Eu a princípio gostei bastante, acho que é uma opção bem interessante Para quem está procurando um primeiro projetor Ou por exemplo, se você tem um projetor HD da Blitzwolf e está pensando em fazer um upgrade Pode ser uma opção interessante para você que não quer gastar tanto E quer fazer um upgrade para um modelo que já seja Full HD nativo Então só lembrando que o link da loja confiável para comprar vai estar na descrição Lembrando que ele está na pré-venda, então vai demorar um pouquinho para eles fazerem a postagem É normal E assim que liberar o início das vendas, eles já vão fazer o envio para vocês Se vocês gostaram do vídeo também não esqueça de deixar seu like Se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificações Porque quando a gente receber esse projetor, que a gente já está indo atrás dele A gente vai trazer vídeos, primeiras impressões, comparações E outros vídeos que vocês acham interessantes Também já pode colocar no campo de comentários se vocês querem algum vídeo específico testando esse projetor Que a gente vai estar dando uma olhada E assim que a gente receber o projetor, a gente vai trazer esses vídeos para vocês Mas por enquanto seria isso Muito obrigado a quem assistiu até aqui E até a próxima!